Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês, tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1789 de hoje. Quinta-feira, 17 de novembro de 2011, vamos ao processo. Flusão vence, virada, com quatro gols de Fred. Sem medo de ser feliz, só eu saber a respeito do presente. Nem usava satélite para raspear armas na rocinha. Na sessão de AD, morta por sufocamento dentro de UTI, você vai saber a respeito do texto de Cristina. Hoje é o selo número 5 da coleção fitness e saúde do seu jornal o dia E mais, hoje tem selo por lugar, como são o dia do box do seu jornal o dia Estas outras notícias de cá por dia, eu o selo sabia junto com algumas notícias do site ofushika E com uma notícia do site proteja do seu filho.com O Jornal André Moinho começa, agora Estas outras notícias você vai saber mais no Jornal André Moinho que já está no ar pra você Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça, o Governo de Deus na Terra Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro CEP 20715-003 E o telefone é o 0221-2461-0 Tecla 1, atendimento De segunda a sexta Das 10h às 6h da tarde Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite e domingos às 10h da manhã E o e-mail brasil.com E o site www.cagbrasil.com Receba sem limites porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado Assim te declaramos porque tudo te obra para o bem Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra Expressões em inglês Ken Pergunta feita Por que tem amnésia? Ken sou eu Crim Roubar, matar, etc Ele cometeu um crim Vez Momento de jogada Agora é minha Vez Yeah Ear Deixar partir Ela teve que ir Hand Entregar Dar por vencido Você se hand Frente Dianteira Sai da frente, por favor Yellow Na companhia dela Saímos eu e yellow Date Mandar alguém deitar Deite aí Dei Conceder Eu dei um presente para ela Paint Objeto Me empresta o seu paint Fail Oposto de bonito Ele é fail River Pior que fail Ele é o river Bite Agredir Ele sempre bite nela Ai Injeção de dor Ai que dor de cabeça To see To see Onomatopéia que representa tosse Ele desmaiou de tanto To see Kent O posto de frio O carro está quente Morning Nem quente nem frio O carro está morning Fio Barbante Me dá um pedaço desse fio para eu amarrar aqui Mickey Afirmativo de queimadura Mickey May Too much Legume Quer uma salada de too much People Alimento à base de milho Adoro comer piu poca Hair Marcha de carro Ele engatou a hair Somewhere Pessoa no interior Somewhere é irmã de Manoel Ice Expressão de desejo Ice se ela me desse bola Dog Falava usada em antigo provérbio É melhor dark Receber Monday Ordenar Ontem Monday Lavar o carro Mister Sanduíche Eu quero Mister Kent Mago Pessoa dócil Ele é tão Mago As notícias por favor E agora no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Nem usava satélite para rastrear armas na Rocinha Ex-chefe do tráfico da favela Antônio Francisco Bonfim Lopes tinha rastreador portátil que emite sinais via satélite para controlar roubo de seus arsenais Ontem Bopi foi a apartamento em Pilares onde a mulher de nem teria se escondido com bandidos fragilhos Detalhes entre as páginas 4 e 9 do dia Na página 25 na sessão Economia e NSS começa pela baixada os mutilões para pagar dívidas com segurados Copacabana é o bairro com mais casais gays e Rio é a capital dos solitários no sudeste Detalhes nas páginas 10 e 11 na sessão Rio de Janeiro Na página 23 na sessão Economia Royalties Dilma vai manter acordo Diz o governo do Espírito Santo após o encontro Sem medo de ser feliz Em tratamento de câncer de laringe Ex-presidente Lula deu lição de vida E se antecipou aos efeitos da quimioterapia Ele divulgou foto em sem cabelo e barba raspadas pela mulher do Amarisa Letícia Detalhes nas páginas 28 e 29 do dia Mais detalhes nas notícias do site Ofuxico Entre as páginas 34 e 36 da sessão Ataque Flusão vence de virada com 4 gols de Fred Em jogo espetacular Tricolor faz 5 a 4 no Grêmio Vasco empata e se afasta do livro O Corinthians abriu 2 pontos à frente do Vasco No Caderno Antomania Camargo Conversível É uma das atrações do Salão de Los Angeles Na sessão dia D Morta por sufocamento dentro de UTI Enfim, estampa Teresa Cristina vai matar a jornalista Marcela Com um travesseiro Detalhes nas páginas 40 e 41 do seu jornal O Dia Na sessão dia D 40 mil esqueletos adornam uma igreja católica na República Tcheca Na igreja de Santa Bárbara, cidade de Kutná, hora, na República Tcheca Seja o ocaide, seis leques sob o chão do cemitério de todos os santos Capela com mais de 40 mil esqueletos humanos Usados como adornos em cemitério Informa uma notícia Kutná, hora, é uma cidade de Boêmia Central, região da República Tcheca Declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco Nela se encontra a igreja de Santa Bárbara Que é talvez a igreja gótica mais famosa de toda a Europa Central O surpreendente dela é o ocaide Sedlec Uma capela com mais de 40 mil esqueletos humanos Usados como adornos em seus muros e altares Conta-se que o abade do mosteiro, tal de Henry Da ordem de Sister de Sedlec Foi a terra santa por ordem do rei Oktakar II da Boêmia Estando lá, desde o traseiro de Golgota Um punhado de terra que pulverizou por todo o chão da abadia Esta anedota se estendeu por toda a Europa Central De tal forma que Todo mundo queria ser enterrado ali E assim fez com as vítimas da peste negra E as guerras os sitos de quem são todos os ossos que adoram a capela A chamada peste negra, ou bubônica Foi uma deostadora pandemia que atingiu a Europa no século XIV Causando a morte da terça parte da população do continente no ano 1348 As guerras os sitos entre 1420 até quase 1434 Foram as cruzadas contra os partidários de Jan Hus em Boemia O movimento surgiu quando Jan Hus foi executado em Constanza No dia 6 de julho de 1415 Frantisek Ritt é o nome do artista que teve a macabra ideia de adornar a capela com os ossos das vítimas A fúnebre e sombria aparência de sua obra competem com o sombrio e tenebroso aspecto da mesma O sinistro lugar recebe mais de 150 mil turistas ao ano A igreja católica é o berço do horror e portador sinistro da tristeza e do sombrio Não posso encontrar o melhor exemplo de seu sentimento a enfeitar seus maus oleos litúrgicos Que o conjunto de ossos de vítimas da peste e guerras Como as que em maior número ela produziu na história A composição de suas não é apenas um reflexo Senão que a morte que leva ao interior E agora as notícias do site O Fuxico Após tirar barba e cabelo Lula ganha força de Ronaldo Fenômeno Ex-jogador postou uma mensagem de apoio pelo Twitter Ronaldo Fenômeno usou o Twitter para exigir a força ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Nesta quarta-feira dia 16 Lula através do site do Instituto Cidadania Divulgou foto em suas com o cabelo e a barba às partes Força presidente Um beijo postou o ex-jogador Com a ajuda da ex-primeira-ministra Ou da ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula antecipou a queda de cabelo decorrente Do tratamento contra o câncer na laringe Ele deixou apenas o bigode O ex-presidente realizará a segunda sessão de quimioterapia no combate contra o câncer na próxima semana E agora a última do Jornal André Amorim E a última do Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Barba Evans é a capa da edição de Natal da Playboy A filha de Monique Evans confirmou a informação pelo Twitter Acabou o mistério Barba Evans será a capa da Playboy da edição de Dezembro A filha de Monique Evans confirmou tudo pelo Twitter Bom gente, não vou mais esconder de vocês, meus amados Eu sou a capa da Playboy de Natal O fotógrafo do ensaio será Bob Wolferson O mesmo que trabalhou com o Cleo Pires Filho informou a assessoria de Barba Evans O ensaio terá relação com a natureza Só podemos falar isso, nada mais Em contato com o site Ofuxico Ela afirmou que o cachê era um dos motivos a tirar a roupa Mesmo que sua mãe Monique achando que ela é muito nova Para estampar uma capa de edição de Dezembro Barba tem apenas 20 anos Com certeza o cachê Mas também tem que ser um belo ensaio Com uma equipe escolhida a ter Minha mãe acha que é muito cedo Mas dependendo da proposta, sabe, né? A capa do mês de novembro foi estrelada por Cacau Conlute Ex-BV Group Muito obrigado pela companhia e pela audiência Jornal do Anorim Edição 1739 de hoje Quinta-feira, 17 de novembro de 2011 Fica por aqui Um forte abraço e até amanhã se você quiser Tchau pessoal A gente se vê por aqui Com a vida do Anorim 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 Então contigo, hein? Assim é Água do Anorim Fui Obrigado. Obrigado.